No laboratório secreto do temível Doutor, a nossa destemida Pantera Ruiva está à procura de uma bomba que irá destruir 12 ilhas do Oceano Índico caso ela não a encontre em menos de 3 minutos. E ela nem imagina, mas além da bomba ela está na mira de uma terrível máquina que pode desintegrá-la em instantes. Ai, não. 3, 4, 5. O que está acontecendo aqui? 8, 9. Acabou, chega, Doutor. Agora levanta as mãos do painel e vira pra mim devagar. Você não pode me impedir, Pantera. 6, 7, 8, 9, 10. Do que você está falando? Eu nem estou mais na frente dessa bendita máquina. Eu já saí da frente dela. Você se acha muito esperta, não é, Pantera? Assim que eu puxar aquela alavanca 13 vezes, todo mundo saberá do que o Doutor é capaz. Não, peraí. 13 vezes, cara. Você tem que puxar a alavanca 13 vezes? Somente a alavanca azul do lado esquerdo do laboratório. A do lado direito é tão perigosa quanto. Mas como é da cor cinza, eu só preciso puxá-la nove vezes para destruí-lo completamente. E evitar que alguém da minha família tenha um acidente de avião. Desculpa, só uma sugestão. Não é melhor você ir pra alavanca do lado direito? Tá até mais perto de você, inclusive. Eu até poderia fazer isso, Pantera. Se o desgraçado do meu arquiteto não tivesse colocado esse chão de pastilhas nessa parte do laboratório. Eu falei especificamente que queria pisos grandes com espaços pra eu não pisar nas linhas do chão. E ele coloca essa merda desses azulejos de banheiro. Então tá, já entendi. Olha, por que você não me fala qual botão eu tenho que apertar pra desligar a bomba e a gente resolve isso de uma vez? Eu te poupo de ter que pisar nesse chão pra ir até a alavanca e você me poupa o trabalho de ter que arrebentar a sua cara. Ah, o que? Você vai me socar com essa mão? Nem pensar. Você não lavou as mãos 23 vezes da esquerda pra direita com a água 53 graus. Ai, meu Deus do céu. Quer saber? Olha, me perdoa. Eu entendo completamente o seu transtorno. Só que eu vou quebrar os seus dentes de qualquer jeito. E se você não falar o que eu quero, eu vou lamber o seu laboratório de cima a baixo. O que você acha disso? Você não faria isso. Ah, não? Doutor, não sei se você imagina como é a vida dos agentes secretos infiltrados do governo. Mas eu posso garantir que esse laboratório é o lugar mais limpo e estéreo que eu e também a minha boquinha já estivemos. É praticamente um alívio passar a minha língua nesse chão. É o botão azul royal. Será que você pode passar um álcool ou um gel e botar uma luva antes de arrebentar a minha cara? Vídeos novos duas vezes por semana, terças e quintas. E não se esqueçam de se inscrever no canal.